Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui! Meu nome é Elodie Ávila, sou médica, cirurgiã plástica e idealizadora do canal SaberViver.tv onde procuro trazer informações de qualidade, ligadas à saúde, qualidade de vida e beleza. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre como diminuir o estômago alto através de uma mudança na alimentação com dicas para diminuir a gordura da parede abdominal. A perigosa gordura que se deposita no interior do abdômen e envolve os órgãos e como diminuir o inchaço. e o tamanho do estômago, mas tem pessoas que mesmo assim continuam com o abaulamento dessa região acima do umbigo e se sentem muito incomodadas com isso. O que fazer? Como eu já disse anteriormente, esse abaulamento pode ser devido à gordura localizada ou à frouxidão muscular abdominal. Vou falar hoje com vocês sobre quais as estratégias para diminuir a gordura localizada subcutânea na região superior do abdômen, ou seja, como diminuir o estômago alto. Alguns tratamentos estéticos para diminuir a gordura localizada, como mesoterapia ou intradermoterapia. É uma técnica de origem francesa que consiste na aplicação de medicamentos injetáveis para tratamento da gordura localizada. A sua ação é local e são necessárias algumas aplicações para que você observe o efeito. Carboxiterapia Consiste na aplicação subcutânea de CO2 ou dióxido de carbono através de uma fina agulha, melhorando a circulação e oxigenação dos tecidos, estimulando a formação de colágeno e fibras elásticas. O gás carbônico é um potente vasodilatador, o que favorece a circulação no local da aplicação e como consequência a queima da gordura localizada. Esses tratamentos estéticos podem ser otimizados se associados à dieta adequada e outros procedimentos como o uso de cremes emagrecedores que podem ser prescritos por seu médico, drenagem linfática, massagem modeladora e outros procedimentos estéticos como microagulhamento ou radiofrequência. Agora, o tratamento cirúrgico mais indicado para a remoção de gordura localizada é a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma técnica cirúrgica simples e segura, desde que seja feita por cirurgião plástico habilitado após uma avaliação pré-operatória criteriosa. Para tratar particularmente a região do epigastro, ou seja, a região do abdome superior, uma hidrolipoaspiração ou uma mini-lipoaspiração está bem indicada. Quer saber a diferença entre lipoaspiração, mini-lipoaspiração, hidrolipoaspiração e lipoescultura? Bom, aqui no canal tem um vídeo em que falo sobre essas diferenças, essas diferenças entre essas técnicas cirúrgicas, que é um assunto muito interessante, não é? Pois aqui no canal SaberViver.tv, eu estou sempre procurando levar a vocês assuntos interessantes e de muita qualidade. Você que está seguindo essa série de vídeos sobre como diminuir o estômago alto, já sabe sobre como se alimentar melhor para diminuir a perigosa gordura de dentro do abdome, a gordura da parede abdominal também e o inchaço, e o tamanho do estômago através de uma alimentação mais saudável. Viu hoje aqui sobre os principais procedimentos estéticos e cirúrgicos para diminuir essa gordura localizada. Na sessão de cirurgia plástica do canal, eu prometo que logo postarei vídeos falando mais sobre mesoterapia, carboxyterapia, microagulhamento, radiofrequência e principalmente sobre a lipoaspiração, hidrolipo, minilipo ou lipoescultura. Bom, eu já falei sobre uma das principais causas do estômago alto, que é a gordura localizada. No próximo vídeo em que continuo e termino essa série de como diminuir o estômago alto, falar aí sobre outra causa de abolamento dessa região, que é a frouxidão muscular, com ou sem diastase na região alta do abdômen. Quer saber mais? Então se inscreva aqui no canal, assim você me ajuda a criar cada vez mais conteúdo informativo, feito especialmente para você. Compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que sempre haverá algum assunto que vai ser interessante para vocês e clique no sininho para ser avisado quando forem postados novos vídeos. Até a próxima! Venha saber viver! Venha saber! Venha saber! Venha saber! Venha saber!